Fala galera bacana que acompanha o canal Oxente, como é que vocês estão, tudo bem? Chegando por aqui com um vídeo super bacana pra gente falar de um tema que a maioria aqui gosta bastante, né? O cachê dos artistas, quanto que tá custando o valor de um cachê dos principais artistas do momento do Foó e Piseiro? A gente vai trazer aí uma pesquisa bem bacana pra deixar você bem atualizado. Você tá curioso, quer saber alguns artistas que você gosta e quer saber quanto tá custando o show? Manda aqui nos comentários que a gente vai fazer essa pesquisa pra você. A gente começa trazendo a dupla da Vaquejada, né? Vaquejada, Piseiro, que se destacou bastante durante o ano 2023, e Guinho e Lulinha. O show desses artistas está custando entre 250 a 180 mil reais. É um valor bastante bacana, assim, se comparar a outros artistas do momento que estão com shows um pouco mais caros. Tendo em vista que Guinho e Lulinha se destacou nesse período com uma agenda mais lotada aí do São João, entre os artistas do mesmo segmento. A gente traz também aí o Zé Vaqueiro na apresentação que fez lá no São João de Caruaru. O show do Zé custou 300 mil reais. Daí pra frente, meu irmão, é só valores mais altos, né? Xande Avião, 400 mil. Parece que se mantém ali o Xande Avião, né? Nesse valor de 400, 300, do ano passado pra cá, não mudou muita coisa. Quem subiu bastante foi o Natan, né? Aparecendo nas TVs nacionais, ganhando aí espaço na mídia. O show do Natan está custando aí 400 mil reais. Mari Fernandes, mesmo valor, está com tudo a mar, hein? 400 mil no show lá do São João de Caruaru. Já o João Gomes aparece com 470 mil reais. O show do João Gomes está bem valorizado, né? O João que foi um dos artistas que mais se destacou, né? Desde que esse piseiro ganhou aí o todo o Nordeste, o Brasil como um todo, como um estilo musical que advém aí do forró, enfim, faz aquelas misturas que muita gente gosta. Mas no topo dos artistas que mais faturam com shows está ele, Wesley Safadão continuando imbatível em relação ao valor do show. O show do Safadão está custando 600 mil reais. Pesquisei em pelo menos duas prefeituras pra conferir. E o valor do show do Safadão está aí em cerca de 600 mil reais. O que é que você achou? Tem artista ganhando muito por um show que não vale? Como é que você acha em relação a esses valores de cachê de artistas? Muito obrigado por assistir mais um vídeo e até o próximo!